Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho Vou mandando alô pra menina e pra vovó Mas não posso me esquecer da promoção do Mocotó Vou mandando alô pra menina e pra vovó Mas não posso me esquecer da promoção Adu-ba-du-ba-du-ba-du Adu-ba-du-du-du-ba-du I love that Do-ba-do-ba-do-ba-du Do-ba-do-ba-do-ba-do Do-ba-do